Sabe qual é o segredo da amizade feminina? Eu sei. Sabe? Paladar parecido pra vinho, mas diferente pra homem. Uma boa gangue tem boas regras. Primeira regra. A boate viralizou. O que acha da gangue? Que perigo oferece? Oferece perigo pra quem? Quer um corte igual da Kinga, por favor. Um gangotino, senhora. O que foi que houve? Eu acabei fazendo uma dívida e ainda não consegui quitar o que eu devo. Quanto? É muito. Com a máfia? As pessoas estão fazendo fila aqui do lado de fora pra ver a joia da coroa da herança mundial. Eu só quero quitar a dívida do meu filho. A questão nem sempre é o dinheiro. Conheço que elas três estão tramando alguma coisa. Abrimos um prostíbulo ou uma discoteca? Nada disso. Para de implicar com Tomek. Dessa vez, não dá pra acreditar em você. Sexo e sedução. Minha mãe santíssima de nossa cidade. Kisestof. Bonjour. Está todo mundo atrás de você. E o que acham, amigos? Um último dele? Três, dois, um. Confessa. O quê? Que dava com saudade. Você nem imagina. Meuache. O quê? O quê? O quê? O quê?